...sido nos parques de São Paulo, que tem a ver com sonhos de infância. Pra uns é meio de transporte, pra outros exercício. Pra esses aí, pura brincadeira. Pra Renata, minha frustração era não saber andar de bicicleta. Nos parques de São Paulo é super comum ver gente se exercitando por conta própria, ou assim com o professor, aqui tá rolando uma aula de boxe, e logo do lado, uma outra aula, que tá cada vez mais comum. Gente grande aprendendo a pedalar. E foi assim que a Renata decidiu desafiar os pedais, o equilíbrio. Não é a realização de um sonho, né? A aula passada que eu consegui pedalar foi uma emoção. E depois de um tempinho de treino, olha ela aí, toda ousada. A Cláudia conta que quando começou a dar aula de bicicleta, há cinco anos, não imaginava que os aprendizes de ciclista seriam tantos. Eu pensei que as pessoas teriam mais interesse para os cursos esportivos. Mountain bike, ciclismo de estrada, aprender técnica pra esse tipo de pilotagem, né? Pra minha surpresa, o volume hoje, assim, 90% das aulas que nós damos pra pessoas que não sabem pedalar. E lá vem a próxima aluna. Dona Socorro chega de mala e tudo. É onde ela traz o capacete, as luvas. Ex-motorista de ônibus, ela pilotava o grandalhão pelas ruas de São Paulo. Mas andar de bicicleta, nada. Faltava só um empurrãozinho. Aos 63 anos, chegou a hora de assumir o controle do guidão. Continua pedalando, olha no vão. Olha no vão, olha nas luvas. Às vezes o negócio foge um pouco do controle. Opa! Acontece, né, dona Socorro? Nada que desanime essa nova ciclista destemida. Muita vontade, muita vontade. Então, quer dizer, um desejo que realmente agora está se realizando, depois de adulta, que eu não tive oportunidade em criança, nem tão pouco em adolescência, né? Bem-vindo.